Música De adição As reações orgânicas de adição ocorrem principalmente em compostos insaturados, mecanismo da reação. Ocorre a quebra da ligação π da dupla ligação. Quando ocorrer a entrada de hidrogênio no composto, levaremos em conta a regra de Marknikov, que diz que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Quem ganha é o rico. Adição em alcenos. Primeiro, halogenação. Halogenação envolve Cl₂, Br₂ e 2OF₂. Com Cl₂ e Br₂ é mais comum. H₂C dupla CH₃ mais Cl₂. Então, ocorre a quebra da ligação π, no caso que encontra-se entre o CH₂ e o CH. E aí, cada carbono da ligação π vai suportar a entrada de um cloro. Nós temos uma reação de adição eletrofílica, Ra e mais. As reações de adição são eletrofílicas, com exceção de algumas. Segundo, hidrogenação catalítica. H₂ na presença de catalisadores metálicos, níquel, platina ou paládio. Visualizamos na tela o CH₂, dupla CH₂ mais H₂, na presença do níquel e aquecido. Vai ocorrer a quebra da ligação π entre os dois grupos CH₂. E cada carbono admitirá a entrada de um grupo, ou seja, entraram dois hidrogênios. Como o H₂ é uma molécula apolar e moléculas apolares na presença do calor formam radicais livres. Então, essa é uma reação de adição por radical livre, uma RA, RL. Terceiro, adição de HX. Bom, no HX eu tenho HCl, HBr, HI ou HF. É mais comum HCl e HBr. Então, por exemplo, eu tenho H₂C dupla CH CH₃ mais HBr. Vai ocorrer a quebra da ligação π que encontra-se entre o CH₂ e o CH, na dupla ligação. Quando quebra-se a ligação π, os dois carbonos da π admitem duas entradas. Então, vai entrar o hidrogênio no carbono à esquerda, que é o carbono que mais tem hidrogênio. E vai entrar o bromo no carbono da direita, que é o carbono CH. Então, nós temos o hidrogênio entra no carbono mais rico, quem ganha é o rico, RH de Markkinkoff. E nós temos uma RAE+, reação de adição eletrofílica, que são as reações de adição. Segundo exemplo, eu tenho CH₂ ou H₂C dupla CH CH₃ mais HBr na presença de um peróxido, que pode ser citado H₂O₂. O que vai ocorrer é a quebra da ligação π, que é a dupla ligação, ou seja, a ligação que encontra-se entre CH₂ e CH. Portanto, o CH₂ e o CH admitem a entrada de dois grupos. Nesse caso, HBr com peróxido faz com que o hidrogênio entre no carbono mais pobre, ou seja, no CH, e o Br no mais rico, no CH₂. E aí nós temos o seguinte, na presença de peróxidos H₂O₂, a reação é antimarquilicóvel, ou seja, o hidrogênio entre no carbono menos hidrogenado. E aí nós teremos uma reação de adição nucleofílica. Quarto, hidratação. Primeira hidratação do Alceno, eu tenho CH₂ dupla CH CH₃ mais água, que é H⁺ ligado com OH⁻, como vocês visualizam. Vai ocorrer a quebra da ligação π. O CH₂ e o CH vai admitir, cada um deles, uma ligação, uma entrada. Entra o hidrogênio no CH₂, que é o carbono mais rico, e o OH no CH, que é o carbono mais pobre. Nós temos uma RAE+, reação de adição eletrofílica. Como eu disse, o hidrogênio entra no carbono mais rico. Quem ganha é o rico, regra de Marknickhoff. Adição em Alcinos. Primeira, hidratação. Eu tenho Alcino HC tripla CH mais água. A água é H⁺ com OH⁻. Se eles ocorrem a quebra de uma ligação π. Então, os dois CHs admitem a entrada de um grupo, cada um deles. No caso, os dois CHs são carbonos iguais. Um hidrogênio entra no CH e o outro OH entra no outro. Nós temos o que chamamos de enol primário. O enol primário é um composto instável. Ele admite o fenômeno de tautomeria aldenólica. Ou seja, quando o enol é primário, o enol primário OH precisa um carbono primário. O carbono primário tem que ser com insaturação por duplo. Então, esse enol primário vai virar um aldeído que nós visualizamos com dois carbonos, que é o H³C, C duplo OH. A hidratação do Alcino é uma reação de adição eletrofílica, ou seja, RAE+. No segundo exemplo, eu tenho HC tripla CCH3. Bom, mais H²O, que é H⁺ com OH⁻. Ocorre a quebra da ligação π, que encontra-se entre o carbono CH e o C. E aí, o OH entra no carbono mais pobre, ou seja, no C, e o hidrogênio entra no mais rico, ou seja, no HC. Sempre o hidrogênio entra no carbono mais rico, que está precisando de ligação, é óbvio. Formamos aí um enol secundário, pois o OH encontra-se num carbono secundário, que também é insaturado. E o enol secundário sofre o fenômeno da tautomeria cetenólica, ou seja, ele decompõe numa cetona com três carbonos, que é a que vocês visualizam na tela, H³C, C dupla OH, CH³. Temos aí também uma reação de adição eletrofílica. Adição em aromáticos. São duas reações de adição mais importantes. Benzeno mais 3Cl2 na presença da luz e do calor. O anel aromático é quebrado e em cada carbono do anel aromático vai entrar um cloro, ou seja, são três cloros, aliás, são três mols de cloro, 3 vezes 2, 6, dá um cloro para cada carbono. Forma o BHC, hexacloro benzeno. Essa é uma reação de adição para o radical livre, por quê? Porque Cl2 é uma molécula apolar, na presença da luz ou do calor ela quebra formando o radical livre. Segundo exemplo, eu tenho um anel aromático, benzeno, mais 3H2 na presença de luz e calor. Nessa, há a formação apenas do ciclohexano. Também temos uma reação de adição por radical livre, RA, RL. Aldeídeos e cetonas reagindo com compostos de gridnard. Bom, primeiro aldeídeo, eu tenho o H3C, COOH, mais o composto de gridnard, que seria o CH3MGCl. Bem, senhoras e senhoras, nessa reação vai ocorrer a quebra da ligação π entre carbono e oxigênio. O oxigênio vai ficar negativo e o carbono vai ficar positivo. No composto de gridnard, o CH3 é negativo e o MgCl positivo. O que acontece? O MgCl entra no oxigênio, que é negativo, cargas opostas e se atraem, e no carbono positivo entra o CH3. Vai formar um composto intermediário, que vocês visualizam na tela, H3C, CH, O, MgCl e CH3, que somado com a água, o OH vai entrar no MgCl, que é positivo, e o hidrogênio vai entrar no O, que é negativo, formando o MgOHCl e formando o CH3CHCH3 com OH, um álcool secundário ou primário, dependendo do caso. Numa cetona, eu tenho H3C, COOCH3, reagindo com CH3MGCl. Bom, a cetona também vai ocorrer a quebra da ligação π, que encontra-se entre carbono e oxigênio. O que acontece? O carbono da cetona fica positivo, oxigênio negativo. No composto grinar de MgCl ligado com CH3, o MgCl é positivo, o CH3 é negativo. Bom, o MgCl entra no oxigênio, que é negativo, os opostos se atraem, e o carbono vai receber o CH3, que é negativo, os opostos se atraem. Somando, formando um composto intermediário, que vocês visualizam na tela, e somando ele com a água, o que acontece? O MgCl junta com OH, formando MgOHCl, e o O junta com H, formando um álcool terciário, que é OH3C, CCH3CH3OH, como vocês visualizam. MgCl. 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 Obrigado.